Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou o Moisés Inácio e trabalho na fábrica de cultura de Sapopemba. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito da flexibilidade nos instrumentos de metais, que é uma técnica super importante, ok? E só para recapitular aqui, nós fazíamos lá descendo de meio em meio tom, pegando o fá. Descendo do... pegando do fá, descendo de meio em meio tom até o si bemol. Mesma coisa faríamos para o pessoal aí do trombone. Olha bem, e o fá... Aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido, para que o vídeo não fique muito longo. Mas nesse exercício é importante fazê-lo bem devagar, passando por cada nota, sentindo o som, sentindo a afinação. Tá bom? Do trompete, a mesma coisa. Você começa lá do sol. Sol, ó... Sol, fá-stenido... Sol, fá-stenido... No caso aí, para os trompetes dar do sol até o dó. E para darmos continuidade nesse processo, é importante lembrar que eu passei também outro exercício, que era você fazendo esse mesmo exercício, ele voltando na nota de origem. Ou seja, pegando do fá, ó... Então, há de desidero fazer umas palavras a noite. Caso mímente,用 Su�- Arthur E o aus-membro. Fazendo com preju goto. Lá, os人民, oISSão, oillinge coisas. É soort mitral. Lá... Azona Sal.. Ca. Conseguiu com o shouldnão. Do.... Não vai. Lembrando que é importante fazer muito lento Porque esse exercício é o exercício de controle do seu instrumento Vou dar um exemplo aqui de como você deve fazer todos E deixa acabar o ar naturalmente E este é o nosso início da ideia da flexibilidade Porque é como se você tivesse ali um botão de volume Você conseguisse virar esse botão E aí você começa a ideia da flexibilidade A partir disso, para os alunos que estão começando E já conseguem dominar esse primeiro exercício Que eu acabei de demonstrar aqui É importante agora a gente começar a ir para um exercício Que a gente vai fazer o salto de terça Só que esse salto de terça nós vamos fazer em todas as posições do instrumento As sete posições do nosso instrumento Eu vou mostrar aqui Você pega a nota Fá Fazer em terça, ascendente e descendente No caso vai ser E deixa a nota acabar naturalmente Vocês podem ver que é como se na hora de fazer a subida e a descida É como se a nota subir Você virasse aí um botão E é isso que eu estou dizendo aqui É de suma importância Principalmente para quem é tuba, eufônio e trombone Olha o que eu falei Ou seja, essas vogais Essas vogais Elas precisam ser usadas Durante o momento da articulação Você fala TÁ Quando você sobe, você fala I Para o intervalo ascendente, você fala I Para o intervalo descendente, você fala A E aí você continua Desceu Primeira posição, segunda posição Ok Terceira posição Quarta posição E por fim, sétima posição Para os alunos mais avançados É possível fazer esse exercício Oitava acima Você começar lá, oitava acima Segunda posição E aqui eu só vou mostrar um pouco no trombone Que também é o mesmo processo do que eu fiz na tuba No caso aqui, é a nota Fá Segunda posição Segunda posição Terceira posição Quarta posição Quinta posição Quinta posição Sétima posição Ok E este mesmo processo Você Claro que eu não vou fazer tudo aqui no trompete Que como tubista é mais difícil para mim Mas eu vou só demonstrar Que no caso aqui vai dar Sol Do Sol Né? Esse intervalo Que é Para o A tuba Nós estávamos tocando Em Fá Si bemol Fá Né? Nós temos aí o intervalo de quarta Tá? E trombone também Fá Si bemol Fá No caso do trompete Sol Do Sol Certo? Tem uma dificuldadezinha no início Mas você vai apromorando E aí vai descendo Segunda posição Ok? E por aí vai Tá bom? Bom estudo para vocês Qualquer dúvida Estou à disposição Aí Nos nossos Canais Pelo WhatsApp Ok? Continuem se cuidando E Espero vê-los Em breve Tchau Tchau